Vamos falar agora dos combustíveis. Preço dos combustíveis influencia diretamente a política de preços de vários setores, como alimentação, saúde, serviços. E uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que o valor dos combustíveis em 2023 oscilou bastante. Destaque aí para a gasolina, que subiu 12%. Vamos acionar agora o nosso repórter Flávio Zani, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Zani. Oi, Sandro. Bom dia para você. E quando a gente fala de combustíveis, a gente está falando da saúde do bolso, não é? E quando mexe no nosso bolso, aí o bicho pega, não é? E agora olha só essas informações dessa pesquisa feita pelo IBGE. Até novembro de 2023, ou seja, no espaço de tempo aí de 11 meses, de janeiro até novembro, a inflação geral acumulada no nosso país foi de 4%. Mas no item combustíveis, a inflação já era muito maior, 8,92%. Agora, o que puxou esse aumento foi exatamente o preço da gasolina. Em 2023, a gasolina ficou 12,47% mais cara no Brasil. E isso vai impactar em todos os produtos que nós consumimos, no supermercado, nas farmácias, nos serviços. É realmente um dado bem ruim para o nosso bolso. Mas, na contramão desse aumento, os valores do etanol, do diesel, do gás natural e também do botijão de gás caíram. E aí está, pelo menos, a boa notícia dessa história. O etanol, por exemplo, Sandro, ficou 7% mais barato em 2023. Vendido, em média, no nosso país, a R$ 3,51 o litro. Nesse posto de combustíveis, onde nós estamos, aqui em Aracatuba, o valor é de R$ 2,99. Então, quer dizer que, nesse posto, pelo menos, na região de Aracatuba, é mais de 50% mais barato do que a média nacional. O diesel também ficou mais barato, 6%. O gás natural, 7,76%. E o botijão de gás, que a dona de casa usa bastante, caiu 6,56%. Mas ainda é um valor muito alto na média nacional. Ele é vendido a R$ 100,96, em média. Nós também demos uma pesquisada aqui, por Aracatuba, e por aqui a média é na casa dos R$ 90. Ainda é muito alto, mas pelo menos é um pouco mais barato do que no começo do ano passado. Em maio do ano passado também, Sandro, a Petrobras mudou a política de preços dos combustíveis, desvinculando do mercado internacional e dando uma abrasileirada nesses valores. E mais uma coisa que é importante a gente ressaltar. O valor dos combustíveis não é apenas baseado na Petrobras. É fundamental a Petrobras, mas também existe aí as distribuidoras, a logística de transporte desse combustível e também a margem de lucro do dono do posto. Viu, Sandro? Eu acho que também é muito imposto que a gente paga aqui no Brasil, é muito tributo, né? Então aí acaba pesando realmente o brasileiro. É tanto problema que ele tem no dia a dia. A gente viu aí, a gente teve Natal, Ano Novo, várias pessoas, supermercados lotados, as pessoas querendo fazer lá o seu churrasco, sua festa. Porque se a pessoa for ficar pensando, ah, está pesando abastecer, está pesando usar energia em casa, está pesando tomar banho, a água que está cara cada vez mais, é só problema. Aí a pessoa vai deixar de viver, né, Zani? Então é por isso que o brasileiro é um povo realmente que aceita essa condição. E vamos trabalhar e vamos seguindo e torcendo para que as coisas melhorem. Eu acho que o etanol, principalmente, eu fui lá recentemente para o sul do país, lá o etanol, em muitos casos, nem é vendido. Porque chega lá muito caro, o pessoal fala aqui não compensa o etanol, compensa mais abastecer na gasolina. Quase o mesmo preço. Se eu não me engano, recentemente, quando eu fui lá em janeiro, estava R$ 4,99 o etanol. Aqui é mais barato, mas podia baixar mais, né, Zani? Porque o tanto de lavoura que a gente tem aí, né, muitas culturas que deixaram de existir ou diminuíram bastante na nossa região por conta do plantio de cana, tinha que baixar para facilitar. O seu carro é álcool ou é gasolina, Zani? Aquela BMD? Sandro, ah, tá bom, um dia, se Deus quiser, vai ser uma BMD, por enquanto não é não, viu? Mas eu costumo abastecer com etanol, viu? E quando a gente fala em valor de combustível, né, a gente ainda tem que lembrar daquelas siglas terríveis de começo de ano, por exemplo, com o IPVA, que vai chegar, na verdade, já está aí, tem o IPTU, então o nosso bolso vai sofrer bastante ainda, viu, Sandro? Com certeza, mas vamos deixar isso daí para depois, né, é muito sofrimento. Muito obrigado, Zani. Daqui a pouquinho ele volta com mais notícias da nossa região.